E vamos nós novamente com um roteiro que é bem previsível e sempre volta a se repetir. E como eu já disse em outros vídeos, casos assim, cara, podem se acostumar. Porque infelizmente vai ser algo natural hoje em dia. Inclusive esse youtuber que eu vou estar falando aqui hoje, ele já é figurinha repetida em casos assim. Eu já fiz alguns vídeos e outros canais que também fazem parte da comunidade opinião também já fizeram sobre ele. Até porque os vídeos que ele postava no canal dele eram coisas bem nojentas, cara. E se você não sabe quem é o Hikari Mikko, não se preocupa que você não está perdendo absolutamente nada. Mas vou dar um breve resumo pra vocês de quem realmente é esse moleque. E o porquê que ele ficou tão conhecido e também tão odiado por todas as pessoas aqui na internet. Primeiro que em seus vídeos eram tratados de uma forma bem escrota. Tanto nos títulos que ele colocava como também nas suas falas. Mesmo ele falando ali pra gente que era um personagem, coisa que sinceramente não era, né? Ali realmente era o desejo e a personalidade dele. E vocês acreditando ou não, mas o Hikari Mikko, ele nunca foi um personagem. Ele sempre se clamufou naquilo pra tentar impedir o seu cancelamento. Afinal, depois que acabou saindo esses vídeos onde as pessoas estavam criticando a forma como ele falava nos vídeos. E também como ele expressava lá sua opinião a respeito das mulheres. Ele acabou colocando esse roteirozinho aí pré-programado pra tentar diminuir esse impacto do seu cancelamento. Mas óbvio que isso não adiantou em nada. Porque esse lunático do Hikari, ele literalmente tinha a capacidade de falar que as mulheres pra ele eram objetos. Ou que um abraço que alguma mulher desse pra ele, ele tinha orgasmo. Eram coisas bem nojentas. Se você, por ventura, assim, teve a capacidade de conseguir assistir um vídeo inteiro dele. Sem sentir aquela vergonha alheia. Até mesmo aquela tristeza profunda de ter começado a assistir aquele vídeo. Você realmente é um guerreiro, mano. E se você não teve nenhum tipo de sentimento assim, cara. Você precisa procurar ajuda psicológica. Pra vocês terem uma noção, eu vou colocar aqui uma parte só, um trechozinho no vídeo dele. Que ele meio que ensina vocês a sediar uma mulher. Prestem atenção nessa nojira aqui. Oi, eu sou o Hikari. E hoje eu queria conversar com você sobre a importância que as garotas têm na minha vida. Como eu disse no vídeo passado, desde criança eu sempre quis ficar tocando nas minhas amiguinhas da escola. Essa necessidade eu nunca assumiu com o tempo. Só aumentou. Só que eu nunca consegui suprir essa minha necessidade. Nunca consigo convencer as garotas a deixar eu tocar nelas. Se você acompanhou o caso do Hikari já há um tempinho atrás, sabe muito bem do que eu tô falando. Sabe que era muito comum dele postar esses vídeos. Ou dele falar ali antes de começar o vídeo que ele era um personagem e tal. Tudo pra tentar amenizar as críticas que ele estava recebendo. O que você vai ver a seguir é um personagem que eu escrevi. O Hikari. Eu tô repostando todos os vídeos do canal com esse aviso no começo. Porque eu quero deixar bem claro que é um personagem. É óbvio que não resultou em nada. Só fez as pessoas odiarem ele cada vez mais. Porém como eu disse no começo do vídeo. O foco aqui mano. Não é pra gente relembrar esses casos do Hikari Miku. Que já aconteceu. Acho que aproximadamente há um ano atrás. Mas sim pra gente comentar algo que está acontecendo hoje em dia. E que praticamente há uns duas semanas atrás. Ele acabou recebendo outro expose de tão pior quanto os outros. Que eu já mencionei aqui. Onde o Hikari além de fazer esses vídeos bastante nojentos. Hoje ele meio que ensinava as pessoas a como assediar uma garota. Ele agora resolveu colocar isso em prática assim. Pra todo mundo sabe. Afinal é isso doente mano. Ele estava literalmente mandando mensagens pra qualquer tipo de menina. Não importava a idade dela. Chamando ela de gostosa, linda. Ou pedindo pra ela ir produzir com ele mano. É engraçado. Mas também algo muito preocupante. Porque eu não sei o que tem na mente desse moleque velho. Depois de tantas merdas que ele fez. Ele voltou a fazer algo tão pior quanto as coisas que ele já estava fazendo aqui no Youtube. E foi aí que uma guria fez uma tweet lá no Twitter. Expondo mais uma vez o Hikari Miku. Onde ele acabou indo em um evento de anime. E lá ele começou a tirar foto de todas as meninas que ele via no evento. E colocava umas legendas bem nojentas a respeito daquelas gurias. Como essas que eu estou passando aí pra vocês darem uma olhada. E ver as nojeiras que o Hikari Miku falava a cada garota que ele via. Detalhe. Não importava a idade dela. Ele literalmente tentava assediar qualquer tipo de menina. Sendo elas menores de idade ou maiores. Ele sempre estava lá opinando e falando alguma coisa a respeito dela. E lógico pelo lado sexual. Como até a autora aí dessa tweet. Ela falou que ele assediou as meninas lá de 11 anos de idade. Porém pra não estar mostrando detalhes. E nem nada a respeito das meninas. Eu não vou estar aqui compartilhando e nem mostrando pra vocês que são elas. Como uma forma de tentar proteger essas gurias. E acreditem vocês ou não. Mas ainda tem mais cara. Não para por aí. Hikari Miku. Além de fazer essas coisas aí nesse evento de anime. Em uma conversa que foi vazada na internet. O Hikari admite que ele abusaria de uma pessoa que estivesse vulnerável. Ou que não pudesse ali se defender no momento. Ou seja. Ele admite que estivesse alguém para satisfazer os seus desígios sexuais. É. O Hikari Miku é literalmente um tipo de pessoa que precisa passar por avaliações psicológicas. Porque não é normal uma pessoa. Segundo ele. Que tem 19 anos ou é 20 anos de idade. Que faz vídeos chamando garotas de objetos. Ensinando como que assedia elas. E ainda vai para um lugar público. E não pode ver absolutamente uma menina. Que ele não consegue ficar sem tirar uma foto dela. Sem que ele pense em coisas sexuais. Ou pós de coisas sexuais na internet. É algo muito nojento e doentio mano. Esse moleque ele precisa de um tratamento urgente. Eu tava dando uma olhada aqui. E eu vi que nesse dia aí que tava tendo esse evento de anime. O Hikari ele acabou sendo expulso mano. Onde os responsáveis pelo evento acabaram sabendo esse caso. E expulsaram o Hikari Miku. E além disso eles ligaram para os responsáveis do cara. E eu espero sinceramente que isso tenha acontecido. Não só pela expulsão dele. Mas também por ter entrado em contato com seus pais. Que provavelmente eles não sabiam dessas coisas nojentas que seu filho fazia por aí na internet. Nesse caso do Hikari. Eu posso tranquilamente dizer que não era os pais dele que iriam pagar pelos dados dele. É ele mesmo né. Afinal se ele realmente tem 20 ou 19 anos de idade. Ele poderia ter sido preso. Afinal ele é maior de idade. E se essas meninas que foram assediadas pelo Hikari. Onde ele postou essas fotos com essas legendas. Se elas se sentissem ofendidas e quisessem ter ido na delegacia. Elas poderiam ter ido tranquilamente. Que ele iria ter que pagar por todos os seus atos criminosos aqui na internet. E pelo visto eu acho que realmente aconteceu isso. Eu vi aqui no canal dele. E está totalmente abandonado. Sem nenhum vídeo postado. Onde dá a entender que ele acabou excluindo. Que os pais dele acabou dando essa ordem para ele. Largar esse canal aqui no YouTube. E tentar seguir a vida dele de uma forma um pouco diferente. E por favor pais do Hikari Miko. Levem esse moleque imediatamente para um psicólogo. Porque não é de hoje que ele já fazia essas coisas. E uma hora isso ia acabar explodindo. E foi justamente isso que aconteceu. E isso é ruim tanto para vocês. Como também para ele. Mas enfim. O vídeo de hoje ele foi esse. Quis comentar aí o caso do Hikari Miko. Onde ele acabou sofrendo mais um exposed. E provavelmente esse exposed acabou enterrando ele de vez. Bom. Se você não foi inscrito. Se inscreve. Deixa o seu like para ajudar o YouTube a divulgar mais. E ativa o sininho para não perder as notificações dos meus próximos vídeos. Agradeço a todos. Abraço. Falou.